Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso oitavo dia da novena, em honra a Santa Rita de Cássia. Eu sou a professora Milene e você está no canal da Família Sagrada Face. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para você colocar as intenções para essa novena. Oração de Santa Rita de Cássia Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, Eis a vossos pés uma alma desamparada, Que, necessitando de auxílio, a vós recorre, Com a doce esperança de ser atendida por vós, Que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, Interessai-vos pela minha causa, Intercedei junto a Deus, Para que me conceda a graça de que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, Auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos, E apresentai-o a vosso celeste Esposo Jesus, Em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, Eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, Espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, Advogada dos impossíveis, Rogai por nós. Santa Rita, Amante do Crucificado, Ó admirável Santa Rita de Cássia, Descobristes no amor de Jesus Crucificado, Um caminho para amar também o sofrimento. Ensina-nos a carregar nossas cruzes quando elas surgirem, Sem desanimar ou desesperar. Mostra-nos também o calor redentor de todo sofrimento, Aceito por amor a Jesus, Que nada mais tendo a oferecer, Deu-nos sua própria vida. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Oração final. Deus, Pai de bondade, Vós nos dais o exemplo dos santos, Para que, imitando-os na terra, Possamos chegar um dia As alegrias do céu. Dai-me, vos peço, Por intercessão de Santa Rita de Cássia, Padroeira dos casos desesperados e impossíveis, Que tanto vos amou nesta vida, As graças que tão ardentemente vos suplico. Muito bem. Mais um dia. Eu espero vocês amanhã para o nosso nono e último dia da novena, Em honra a Santa Rita de Cássia. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Amém. 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 Obrigado.